Isso não vai ficar assim. Eu vou tosar aquela loura, aquela vaca. Eu vou cortar o cabelo dela no bumbo. Eu vou cortar na raiz. Jéssica, o que é isso? O que você vai fazer com essa tesoura? Eu vou cortar. Eu vou cortar o cabelo dela no sabugo, no bumbo, na raiz. Aquela vaca. Ninguém vai me tirar de cena assim impunemente. Ih, pirou de vez mesmo. Eu vou falar com a sua mãe. Calma, não me corta, por favor. Eu achei que você estivesse do meu lado, girl power. Claro que eu tô. Jéssiquinha, senta aqui. Jéssiquinha, meu amor. Sabe o que é? É que eu sou assistente de produção, entendeu? E eu como assistente de produção. Me dá assistência assassina. Volta aqui, Susan. Cinco patinhos foram passear. Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de ir lá Quatro patinhos por um passear Além das montanhas para brincar Ah, eu não tô acreditando! O que é isso? É uma miragem ou é a... Piscina de Carta! Gente, entrei no ovo, saí, tô chocada! Opa, 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 calma Você só vai poder usar a piscina de carta Se a gente renegociar minha participação no show E depois a gente conversa sobre isso, tá? Deixa eu começar Eu sempre fui louco pra fazer isso, gente E o sorteado de hoje vai... O que é isso aqui, Reginel? IPTU, conta de luz, conta de telefone Como assim, gente? Ô, demônio, vem cá Você acha que eu ia arrumar carta onde? Ninguém mais manda carta com papel, não Carta com papel agora é só conta E olha lá Gente, mas eu já passei minha vida inteira mergulhado em dívidas Eu não quero isso! Deixa eu te explicar como funciona É o seguinte, você joga assim a carta, né? Aí a carta que você pegou, ó Que você pegou Conta de luz, você paga Reginel, how could you? How could you? Nada te satisfaz! Ninguém te aguenta mais! Reginel, eu não vou usar essa piscina de boleto! O que é isso, sua malcriação? Vai furar... Vai estragando o cenário? Que coisa! Olha, tá fazendo um arco doce com Terezinha! Que coisa! Chega! Chihuahua! Ferdinando! Ferdinando, você não tem noção do babado que eu tenho pra te contar Tô sem tempo pra fofoca, garota Deixa eu que eu tenho que pintar um arco-íris de energia Não, mas Ferdinando, é que é a Jéssica! Eu já falei que não tem mais nem menos, meu amor Fala com o meu assistente! Eu sou sua assistente? Olha só, eu não queria fazer isso, mas eu vou ter que apelar Senta lá, Susan! Senta lá, Cláudia! Calma! Calma! Senta lá, Cláudia! Ai, gente, não chora, não! Pelo amor de Deus, gente, eu tô a rainha! Ninguém tá me respeitando, poxa! Inventei uma dança nova Que vai fazer arrepiar Quem quiser tirar a prova Basta saber rebolar Eu tô de repente passinho pra lá E tiro da mente os malos que há Essa dança de criança Não me canso de dançar Sacha Meneghel! Oi! Que sentimento, meu amor! Tudo bem? Tudo bem! E aí, rainha, o que achou? Então, assim, tá mais pra paquito do mundo invertido, né? Eu não gostei muito, não, pra falar a verdade Que isso, pô! A gente foi super profissional Quer ver mais alguma coisa? Eu, de repente, queria ver vocês dançando, né? Pra agora olhar o artístico, pra ver se presta Porque o figurino tá parecendo Power Ranger aposentado Não tá ornando Vamos lá, coloca uma musiquinha aí pra ver o rebolado Su, 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 chá, chá, chá É um jeito novo de se dançar Su, 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 chá, chá, chá Quando a gente dança não quer parar Que horror, gente Que horror Desculpa aí, tá, mas é uma pegada mais ou menos assim E várias pessoas fazem ídolos, até o próprio cara do próprio Jota Quest Mó galera faz isso Entendi, mas assim, paquito não vai rolar mesmo, tá? Mas de repente, se pintar uma festa de Halloween, eu indico vocês Beleza? Valeu, galera O sonho acabou Mas pelo menos o que importa, cara, é a gente lembrar, sabe? De não se esquecer que só da gente estar aqui, nós já somos perdedores Vencedores Não, isso é o que a gente não é Michael, não fica triste não que vai rolar uma participação especial pra você Ah, jura? Eu sabia que você não ia me deixar de fora Vem cá, ele vai fazer o dengue? Não, o dengue só dá em água parada e eu sou um maremoto, meu amor, tá? Michael vai fazer o tchutchucão O que é isso? Você vai fazer o tchutchucão sim Eu não vou fazer tchutchucão Meu tchutchucão lindo, você é um louco Vai ser o tchutchucão Não encosta Vai ser o tchutchucão Sumiu Sumiu o tênis dele, cadê o tênis? Cara A gente fica aqui? Vamos embora Vamos embora Ô, 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 sério A gente fica aqui A gente fica aqui Volta aí, olha só Essa rainha que tu arrumou aí, rapaz, é treta, hein? O que foi? Tá geral falando que vai dar um golpe de estado nela Peraí, como assim? O que que tá acontecendo? Ferdinand, tô falando que vão destronar ele, entendeu? Se for verdade eu apoio, se for fake news eu apoio também Galera, galera, olha o seguinte, eu tô fora Tá, eu tô fora porque ele virou um tirano Fer tirano Nada disso, cara São 120 crianças precisando da gente Nós vamos fazer até o final Custe o que custar Maria da Suça Meu Miguel O que que a gente faz? Um dia, amiguinho, já estou aqui Tenho tantas coisas pra nos divertir Quero que vocês vão contar até três Um, dois, três Vamos todos uma vez Pular, dançar, correr, cair no chão Cantando alegremente esta canção Obrigado.